Fala rapaziada, eu tô convidando mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês a Mini Update 1. Eu considero o Minium porque não veio tanta coisa. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal. Basicamente o que veio nessa atualização foi o sistema de auras que você gira, né? Você gasta basicamente uma gema pra estar girando essas auras aqui. E que inclusive, que inclusive eu peguei... Eu peguei a mais rara que eu tenho, essa daqui ó, Devil. Também lançou um com pneu novo, cara. Também lançou um com pneu novo que é o Seed 0.2%. Ele é mítico também. Ele tá treinando 50% de soco e 75% de espada, velho. Então ele é muito bom. Ele aumenta a sua vida em 35%. Ele dá um damage universal de 10%. Dá 10% de chance de você desviar de um ataque. O loot e o drop do boss vai aumentar em 10%. 10% de chance de você ganhar um ataque do atômico quando você bate com ele por 90 segundos. Então, cara, 90 segundos tem a chance de você ganhar um ataque dele, né? Eu acho que foi isso que eu entendi, né? Eu acho que foi isso. Também deu uma upada brutal aqui, velho. Eu tô com 25 mil de gemas. Quase 700 mil de dinheiro. Eu tô nessa missão aqui de 1 trilhão, velho. Eu literalmente deixei o pano, né? A noite toda, o dia todo. Só pra pegar isso daqui, velho. Porque, nossa, tava muito complicado. Tava realmente muito, muito, muito complicado mesmo, velho. Também pegou o Susanoo aqui, ó. Lindão. Peguei a Light, velho. Nossa, eu tava precisando muito da Light pra solar a Barba Negra. E vai rolar um videozinho aí ensinando a solar a Barba Negra com a Light, hein? Vai rolar um videozinho aí. Tem quem na loja? Tem o Jotaro. Daqui a 19 minutos eu vou atualizar a loja. Vamos ver se eu consigo pegar o Seed, né? Eu já peguei a fruta que eu queria, então... Sinceramente, eu não vou tirar a minha Light de jeito nenhum. Vou estar gastando isso aqui tudo em companion, velho. Não quero nem saber. Outra coisa que eu reparei aqui, rapaziada, foi que as missões foram todas nerfadas, velho. Por exemplo, essa missão do Susanoo, que era 250 bilhões, agora é 50 bilhões de cada status. Então, pô, mano, cara. Eles começaram a ajudar muito os players novos, velho. Porque, sinceramente, tava muito difícil. Eu também botei alguns tweets nos meus patches aqui, mano. Cadê? Aqui, eu botei na Megumin. Megumin, eu acho que é o nome dela, né? Tá 20% de... Agora ela tá dando 20% de soco por causa dessa passiva aqui, ó. Lutador 3, aumento dos poderes baseado em força e o treinamento de força. Também providenciei aqui no Shinju, que é o Espada Shin 3, que ele vai também dando 20% de suor. De não é tanta coisa, mas já ajuda um pouco, né? Foi realmente muito curto esse update, então não tem muito o que eu falar pra vocês. Uma coisa que eu tava me pedindo muito nos comentários pra falar com um dos donos é que... Era pedindo para os donos lançarem pra console. E sim, agora eles vão lançar pra console na próxima update. Na verdade, antes da próxima update, que é a update 2. Então podem ficar felizes, consoles gamers. E lembrando, as auras não tem nenhum benefício de poder. As auras são literalmente só de enfeite. Por isso que eu tirei a minha. Eu não achei que tava tão bonita, tava com muita poluição, né? Ah, e hoje é esquecendo. Lançou três códigos aqui pra vocês usarem, né? Que é o Tank's 40.000. O outro código que tem aqui é o GROUP100K. Esses códigos aqui tão muito bons, rapaziada. Então aproveita antes que eles cancelem. Também o último código, que é Discord50K. São esses três códigos que vocês vão estar utilizando pra tá ganhando mais ou menos aí 5.000 de gemas, eu acho. Ou até mais, né? Não lembro. Então é isso tudo aí, rapaziada. Valeu. Falou. Falou.